Walter, recebeu na direita, cruzamento do Walter, Douglas Coutinho não dominou, emendou Pereirinha! Gol do Atlético Paranaense! E é de Bruno Pereirinha! Mal esquentou o corpo em campo, entrou há poucos minutos e pegou de primeira um chute de muita felicidade. Olha lá! A bola quica, né? De entrar engana o Fábio e o Atlético Paranaense faz 2x1 na Arena da Baixada. O Fábio chega a tocar na bola. De novo o lance do gol, Bob Faria. De novo começa com o Walter, né? Walter sempre arrumando o ataque. Agora é impressionante como o Pereirinha passou pelas costas do Fabrício como se nada tivesse acontecendo, né? O Fabrício só foi ver o Bruno Pereirinha quando ele já tinha botado a bola no fundo da rede. O Cruzeiro passou 32 minutos do segundo tempo pressionando o Atlético e não a única bola que o Atlético conseguiu chegar ao ataque. Uma bobeira e o Pereirinha teve a...